Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou o seu professor virtual de Língua Portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos estudarmos um conteúdo chamado Intertextualidade. Porém, na aula anterior nós estudamos a Intertextualidade e na aula de hoje nós vamos ver os tipos de Intertextualidade. Acompanhem comigo. Temos aí uma retrospectivazinha da aula anterior para que a gente consiga relembrar, né? Então, o que é a Intertextualidade? Chama-se de Intertextualidade o diálogo que ocorre entre dois textos diferentes. Assim, vimos na aula anterior que existe um diálogo, um texto comunica com o outro, temos o texto base e temos o texto que vai beber dessa fonte, ou seja, ele vai ser reproduzido, trazendo características, semelhanças do texto anterior, ou seja, do texto original. E pode ocorrer de modo explícito, como vimos, né? Que o explícito é de forma mais rápida, a gente consegue interpretar esse texto de forma ligeira, a gente consegue olhar e falar assim, esse texto aqui se refere ao anterior, como foi o exemplo do quadro da Mona Lisa, né? Que nós vimos ali uma propaganda de um amaciante e daí a gente logo viu de cara que ele se referia ao quadro da Mona Lisa. E temos a forma implícita, ou seja, quando é má, é um pouco complexo a interpretação, porém, a gente mesmo assim consegue perceber que existe uma comunicação ali entre os dois textos, textos básicos com o texto recriado e reproduzido no texto anterior. Então, dentro da intertextualidade nós temos alguns tipos, são eles, a epígrafe, a citação, a paráfrase, a tradução, a alusão e a paródia. Vamos estudá-los nessa aula de hoje. Observem ao lado aí que nós temos essa imagem, onde nós temos a turma da Mônica, né? Recriando também o quadro da Mona Lisa, temos o quadro original da Mona Lisa, temos o outro quadro da Mona Lisa, onde a gente tem com bigode, que também está trazendo referência ao quadro origem, e temos novamente a propaganda publicitária que vimos na aula anterior. Então, percebam como a intertextualidade consegue permear de uma forma abrangente, e de diversas formas a gente consegue recriar o mesmo texto básico. Então, temos o texto original, e dele a gente consegue tirar vários outros textos. Vamos lá, acompanhem comigo. Temos aí a epígrafe. O que é a epígrafe? É o trecho de outro texto colocado no início de uma obra ou capítulo para servir de inspiração ao tema para o que se é abordado no novo texto. Como temos aí, isso aí é uma página, como se fosse uma página de um trabalho acadêmico, ou de alguma atividade que você fez, e você coloca lá um epígrafe, que nada mais é do que a citação de uma frase de algum autor, que pode ter relação com o seu trabalho, ou não. Você pode também estar querendo ali desviar o olhar do leitor, para que ele não perceba do que vem a seguir, ou você pode citar algo que dê encorajamento, que dê engajamento, que dê uma autoestima para aquele leitor, como tem a frase aí. A história da sociedade, até os nossos dias, é a história da luta de classe, de Karl Marx. Ou seja, aí vem várias reflexões. Então, a epígrafe tem esse intuito, ela tem esse intuito de trazer uma frase que pode ser motivacional ou não, ou pode ter relação com o seu texto, o seu trabalho original ou não. Temos o próximo aí, que é a citação. O que é essa citação? Observem comigo. A citação é o trecho de outro texto, citado com a fonte original, que traz ideias que também serão abordadas no próprio texto. O trecho em questão é usado exatamente como veio, escrito na fonte original. Ou seja, nós estamos escrevendo um texto sobre qualquer tema. E dentro desse seu texto, você quer reforçar aquilo que você está trazendo, como, por exemplo, argumentar. Você pode trazer uma ideia de um especialista sobre o tema que você está tratando. E aí você pode pegar esse trecho desse especialista, desse cientista, desse estudioso sobre aquele assunto. E você pode citar esse trecho, dessa pessoa, dentro do seu texto. Isso serve para quê, professor? Para embasar melhor a sua escrita. Para dar referência àquilo que você deu de opinião, por exemplo, você está argumentando ali com dados de alguém que estudou sobre o assunto. Então, a citação normalmente vem dessa forma aí. Você coloca como segundo, fulano, o ano. E aí você vai lá e coloca da forma que estava escrito no texto dele, sem mudar nada. Ou seja, você está citando algo que alguém falou. Próximo, a paráfrase. O que é a paráfrase? Enquanto a citação usa o trecho exatamente como veio escrito na fonte original, A paráfrase é a reescrita desse texto nas próprias palavras do autor, do novo autor, no caso, do texto. Também se faz referência à fonte original. Ou seja, na citação nós vimos que nós vamos pegar essa citação da forma como a pessoa escreveu e colocá-la em nosso texto, sem mudar absolutamente nada. A paráfrase você consegue pegar esse trecho de outra pessoa e recriar. Porém, dentro do texto vai ter uma referência. Você vai ver que aquilo ali veio de outro local. Acompanhe comigo no slide. Temos aí. Exemplo. O sinal estava vermelho. Esse é o texto base. O sinal estava vermelho. Porém, eu fui lá e fiz uma paráfrase. Eu recriei esse texto. O trem não podia passar porque o sinal estava vermelho. Ou seja, eu peguei um outro texto existente e acrescentei uma informação e fiz uma paráfrase. Então, a paráfrase é isso. Você pega um texto já existente e recria ele ou acrescentando informações de acordo com aquilo que está ali exposto. Próximo. Tradução. A tradução é mais simples. Acredito que todos vocês sabem o que é uma tradução. Que nada mais é do que você pegar um texto base, que é o texto de outra língua. Espanhol, inglês, francês, seja a língua qual for. E você vai traduzir. Porém, na tradução, a gente nunca vai conseguir recriar, por exemplo, em português, tudo o que está escrito na forma do inglês. Porque existem formas de escrita do inglês que é diferente do português. Algumas palavras se perdem, algumas palavras se modificam. Então, você vai fazer ali um câmbio dessas palavras, mas o sentido será o mesmo. Próximo. Alusão. O que é a alusão? A alusão é a referência indireta a outros textos pelo uso de elementos simbólicos, como certos vocabulários ou formas específicas da obra original. Como, por exemplo, a canção do exílio de Gonçalves Dias, que nós temos da seguinte forma. Aí, nós temos uma tirinha onde traz essa alusão a esse texto básico. Esse texto, o texto original é a canção do exílio. Porém, temos uma tirinha onde diz assim. É uma tirinha da Turma da Mônica, onde tem nosso primeiro quadrinho. Minha terra tem corinthias, onde canta o sabiá. Aí, o cachorro vai lá e responde. É minha terra tem palmeiras. Cada um tem um time que quiser. Ou seja, olha a alusão que nós tivemos aí. Ele se referiu a um texto anterior, que é o texto básico, que é a canção do exílio. Porém, trazendo uma pegada mais cômica. Ele fala sobre corinthias e o outro fala palmeiras. Mas ele se refere a palmeiras planta, não time. Já o cachorro interpretou o quê? Não. Não, cada um tem um time que quiser. Então, já trouxe de uma forma cômica essa releitura, essa intertextualidade. Então, é a comunicação de um texto com o outro. E acaba ficando legal, como no caso dessa tirinha aí que vocês acabaram de ver. Próxima que nós temos é a paródia. O que é a paródia? A paródia é a reescrita de outra obra, de maneira cômica e irônica. Com o intuito de divertir ou criticar alguém ou um assunto específico. Exemplo. Aí nós temos, no primeiro quadrinho, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Isso aí é uma música, né? É uma música que a gente chama O Menino da Porteira, do cantor Sérgio Reis. Onde, eu não vou cantar para vocês, porque eu não sei cantar. Porém, nós temos aí essa questão. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Esse é o texto base, né? De Sérgio Reis. Porém, a gente vai lá e faz uma releitura desse texto base. Onde temos? Toda vez que a água ferve, ela vira um vaporzinho. Ou seja, quando a gente faz a leitura disso, o ritmo, a tonalidade, por conta da música, né? A música tem essa tonalidade, esse enredo, essa forma de expressão que traz uma melodia. Então, quando eu faço a leitura, toda vez que a água ferve, ela vira um vaporzinho. Para quem já conhece a música base, na mesma hora já interpreta. Olha, isso aqui parece uma música, uma música tal, de fulano, né? Então, a intertextualidade, ela traz esse aspecto mais melódico também, mas também de humor ou crítica. E agora é com você. O que é que eu quero que vocês façam? Tem aí uma atividade onde eu quero que vocês... Acompanhe comigo aí na atividade. Nós temos, justifique o motivo de termos intertextualidade na tirinha abaixo e informe a que tipo a mesma pertence. Ou seja, você vai analisar, você vai ler a tirinha, interpretar a tirinha, ver toda a história. Caso você tenha alguma dúvida, volte o vídeo, assista novamente e você vai identificar a que tipo ele pertence. Qual é o tipo? Aí tem uma paródia. Qual é o tipo de intertextualidade nessa tirinha? Você vai identificar e vai dizer pra gente no caderno de vocês. Tudo bem? Então, até o nosso próximo encontro em sala. Lá iremos analisar as respostas de vocês, aprofundar o conteúdo e tirar qualquer dúvida, caso vocês tenham. Tudo bem? Então, até lá. Tchau, tchau. Bons estudos.